Música Antes da reunião do G20, o presidente Michel Temer se reuniu à margem da cúpula com os líderes dos BRICS, o grupo dos principais países em desenvolvimento do mundo, que reúne além do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Michel Temer recebeu do presidente chinês Xi Jinping as boas-vindas à família dos BRICS. O líder do país asiático também parabenizou o Brasil por sediar uma edição das Olimpíadas bem-sucedida. Em seu discurso, Michel Temer destacou que os países dos BRICS representam forças positivas para a estabilidade econômica global e disse que as nações devem continuar a trabalhar juntas no aprofundamento das reformas do FMI e do Banco Mundial. Ele destacou a entrada em operação do novo Banco de Desenvolvimento, uma instituição financeira criada pelo grupo para financiar projetos de desenvolvimento sustentável e de infraestrutura nos países membros e em outras nações em desenvolvimento. O presidente Michel Temer disse ainda que o caminho do crescimento está sendo reconstruído no Brasil e destacou que está sendo promovido um ajuste fiscal amplo para reduzir a dívida do Estado brasileiro. Estamos promovendo um ajuste fiscal amplo e sustentável. Juntamente com o Congresso Nacional, instituiremos um reto constitucional para o crescimento das despesas governamentais. Segundo Michel Temer, o Brasil está incentivando projetos em infraestrutura, principalmente por meio de concessões e também está colocando em curso uma agenda de reformas estruturais para aumentar a produtividade da economia. De Hangzhou, na China, João Pedro Neto. Legenda Adriana Zanotto